Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para responder umas indagações que tem já várias pessoas, viu? Me indagou tanto no direct como em alguns comentários. Por que você não fala muito na síndrome de Williams? Para quem não sabe, a Angeli Augusto também tem a síndrome de Williams, só que eles só foram diagnosticados aos 25 anos. E como até então eles sempre foram conhecidos como autistas, tem as características bem acentuadas, sempre tiveram, então eu acho que às vezes eu esqueço, viu? Mas tem já vários vídeos onde eu falo isso, nos vídeos que estão no YouTube, tem muito, eu conto a história mais detalhadamente e falo na síndrome de Williams. Só que quando crianças, até porque naquela época, se o autismo era desconhecido, a síndrome de Williams ainda era mais. Só que a síndrome de Williams, em Angeli Augusto, você percebe pelas características físicas, não é? O rosto deles, a face dele, denota muito bem a síndrome. Se você colocar no Google síndrome de Williams, você vai ver como as pessoas se parecem uma com a outra. Só que quando criança, Angeli Augusto não tinha as características principais da fisionomia, sim, mas eu digo dessa comunicação exagerada, dessa sorriso, dessa simpatia, né? Que o Williams é muito conhecido pela simpatia, se dirige a todo mundo, conversa com todo mundo, isso aí é mais do Williams, da síndrome de Williams. Quando eles eram crianças, eles não tinham ainda esse, esse, essa característica. Até mais ou menos 12 anos de Augusto, não, um pouco, até sorriam as, as fotos que eu tenho, que naquela época era mais difícil citar a foto, né? Diferente hoje em dia. É, até as fotos dele, raramente eles estão, as gargalhadas, rindo assim, eles sempre sérios. Eles tinham, sim, as características do autismo muito severas. Eles foram muito, muito comprometidos nessa área do autismo, tanto na comunicação, como no comportamento, como nas estereotipias, nas ecolalias, foram até demais, sabe? Era, 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 era tão característico que quando eu comprei o primeiro livro que me indicaram, que, que me indicaram não, que eu saí procurando, quando me disseram, eles já com quatro anos e meio, quando falaram que eles tinham característica de autismo, que eu fui comprar o primeiro livro, é Autismo Década de 80, de Christian Gauderer. Olha, pessoal, era, era o retrato deles, sabe? Em termos de característica. Então, é, é, eu até, eu acho até que se é um caso para estudo, a síndrome de Williams, as características da, de comportamento, eu acho que veio desenvolver mais tarde, né? Por isso que era mais considerada autista. E se eu não falava muito, é porque realmente a vida deles se pautou muito mais no autismo e não na síndrome de Williams, que já veio aparecer aos 25 anos. E qualquer coisa, se ainda quiserem saber mais alguma coisa, algum, algum tópico, né? Sobre a síndrome de Williams, eu não vou dizer que eu, eu conheço tanto quanto o autismo, porque eu passei a vida toda estudando sobre, estudando, lendo, né? Me inteirando sobre o autismo. A síndrome de Williams, ela é bem mais rara, muito mais rara, e é uma síndrome genética onde você pode conseguir o diagnóstico através de um exame. E o autismo não, o autismo é, não, não, não se dá, não tem exames que comprovam. É através da, das características, do comportamento, da conversa com as famílias, e daí se consegue fazer um diagnóstico do autismo. Já a síndrome de Williams, quando falaram pra mim que eles eram parecidos na época, né? Aí foi quando eu fui procurar saber e fizemos o exame. É isso aí. Obrigado.